FGTS para empregado doméstico será obrigatório a partir de amanhã e o recolhimento dos benefícios será feito em um único boleto. Veja também, votação no Congresso de vetos presidenciais que economizam mais de 47 bilhões de reais nas contas públicas fica para a semana que vem. E ainda nesta edição, aprovada na Câmara dos Deputados, aposentadoria progressiva. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ficou para a semana que vem a votação dos votos presidenciais iniciada na semana passada. Quem está no Congresso e tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, foi decidido agora há pouco que a votação dos seis vetos vai ser feita na terça-feira que vem. Durante todo o dia, deputados e senadores se reuniram para chegar a um consenso para a votação desses vetos. No início da tarde, o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi, se reuniu com o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Ele voltou a falar sobre a importância de manter os vetos. A manutenção dos vetos é muito importante. Como eu falei, cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga. E o valor dos vetos somam duas CPMFs. Isso é muito dinheiro que a gente tem que evitar de gastar nesse momento para não ter mais impacto nos impostos. Lembrando que a CPMF é a contribuição provisória sobre movimentação financeira proposta pelo governo para aumentar a receita da Previdência. Entre os vetos, dois têm grande importância. O reajuste salarial dos servidores do judiciário em mais de 78% e a vinculação do reajuste do salário mínimo aos benefícios do INSS. Se esses dois vetos forem derrubados, o impacto nos cofres públicos pode chegar a 47 bilhões de reais nos próximos quatro anos. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina Becker. E a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei da reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. Alguns itens foram vetados, entre eles a doação de empresas a campanhas eleitorais e a proposta de exigir que o voto de cada eleitor seja impresso pela urna eletrônica. A nova lei modifica o Código Eleitoral, que determina as regras para a realização de eleições no Brasil. Com a reforma, a ideia é reduzir os custos de campanhas, simplificar a administração dos partidos políticos e incentivar a participação feminina. A presidenta Dilma Rousseff vetou alguns pontos da reforma política. Entre os trechos reprovados está a obrigatoriedade de um comprovante de voto impresso para cada cidadão brasileiro. Caso fosse aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral calculou que a medida geraria um impacto aproximado de R$ 1,8 bilhão de reais. Outro veto se refere ao financiamento de campanhas eleitorais e partidos políticos por empresas. Para este ponto, a presidenta Dilma Rousseff seguiu decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou neste mês que o financiamento empresarial é contrário à Constituição. Agora, os vetos voltam para a análise do Congresso Nacional. Entidades que lutam por um sistema eleitoral mais justo defendem que os parlamentares mantenham a posição do Palácio do Planalto. No sistema que nós temos hoje, as empresas, que nós tínhamos até agora, as empresas podem financiar as campanhas eleitorais. Ganha eleição aquele que mais arrecada. Então, fica uma decisão da eleição do Poder Econômico. É o Poder Econômico que decide quem ganha as eleições. O objetivo de tirar o financiamento empresarial é exatamente impedir que o Poder Econômico continue ditando o resultado das eleições. Para o movimento, o financiamento empresarial de campanhas eleitorais também favorece a corrupção. Para nós, o fim do financiamento empresarial é uma forma de evitar a corrupção, a porta de entrada da corrupção. É a forma que nós temos de ter uma eleição mais igualitária, mais justa, mais transparente. E tudo isso faz parte desse processo. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei da medida enviada pelo governo federal, que estabelece a aposentadoria progressiva pela regra conhecida como 8595. A nova regra permite que os brasileiros se aposentem calculando o tempo de idade e de contribuição. A regra 8595 permite ao trabalhador aposentar-se sem a redução aplicada pelo fator previdenciário sobre o salário. No caso das mulheres, é possível receber a aposentadoria integral caso a soma entre o tempo de contribuição mínima de 30 anos e a idade alcance 85 pontos. Os homens precisam alcançar 95 pontos, com a soma de 35 anos de contribuição mínima à idade. Por exemplo, um homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade completa 95 pontos e já poderia solicitar a aposentadoria integral. O texto aprovado hoje suavizou o aumento da soma proposta pela medida original, que previa progressividade a partir de 2017. Assim, a regra sobe um ponto a cada dois anos até alcançar 90 a 100 de 2027 em diante. De acordo com o Ministério da Previdência, a aposentadoria pela regra progressiva 8595 foi criada para diminuir o impacto nas contas da Previdência, já que os brasileiros estão vivendo mais e recebendo a aposentadoria por um período maior. Antes de virar lei, o texto aprovado hoje na Câmara segue para o Senado. A Câmara dos Deputados também aprovou uma emenda que inclui na regra progressiva o dispositivo de desaposentação. A medida permite o recálculo do benefício de aposentados que continuaram a trabalhar e a contribuir para o INSS. Pelo texto aprovado, haverá uma carência de 60 novas contribuições após a primeira aposentadoria, para que o trabalhador possa solicitar o recálculo do benefício. Termina a greve dos servidores do INSS. Governo e entidades sindicais assinaram hoje acordo para o fim da paralisação. O atendimento nas agências da Previdência Social será reestabelecido até amanhã, dia 1º de outubro. O INSS e seus servidores já estão atuando para organizar as atividades e atender os segurados. Não está descartada a realização de mutirões. Para mais informações, os segurados podem ligar na Central 135. Simples, rápido e sem burocracia, o pagamento do FGTS dos empregados domésticos, que passa a ser obrigatório, pode ser feito pela internet sem a necessidade de sair de casa ou enfrentar filas. O pagamento do FGTS aos empregados domésticos passa a ser obrigatório a partir desta quinta-feira, de acordo com a Lei dos Domésticos, sancionada em junho deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Com a entrada em vigor da medida, o patrão tem a responsabilidade de fazer o pedido de inclusão do empregado doméstico no FGTS ao longo do mês de outubro. A partir de novembro, começam a ser feitos os recolhimentos dos encargos referentes ao mês anterior. O cadastramento deve ser feito a partir de amanhã pelo E-Social, uma ferramenta na internet que reúne informações do empregado e do empregador. Por meio do sistema, o patrão vai poder gerar, a partir do dia 26 de outubro, a folha de pagamento e emitir uma guia unificada para recolher todos os tributos e encargos. Ele gera o recibo de pagamento do trabalhador doméstico, ele faz o cálculo de todos os tributos, todas as contribuições, do fundo de garantia e permite a impressão de algo muito importante que facilita, que é o documento de recolhimento único, onde todas as contribuições e tributos vão estar estabelecidos e discriminados e com isso o empregador vai a qualquer banco da rede bancária, faz o pagamento, quita as suas obrigações, com isso ele tem mais segurança e o trabalhador também tem os seus direitos protegidos. O pagamento dessa guia deve ser feito até o dia 7 de cada mês ou no dia útil anterior. A bancária Ana Paula diz que já buscou informações para se adequar às novas regras. Hoje a gente já conseguiu ver o que a gente precisa ter de documentos do empregado doméstico e do empregador e a gente já começou, já tinha esses documentos levantados e os que a gente ainda não tinha verificado a gente fez o levantamento também e estamos prontos somente esperando abrir mesmo o site para a gente fazer o cadastramento e seguir. Para a empregada doméstica Dona Domingas, a categoria tem conquistado avanços. Está mudando, a gente está tendo acesso a mais direito, nosso trabalho também é conhecido, valorizado nessa área aí e eu achei que está dando tudo certo. A alíquota do FGTS é de 8% do salário do empregado e também deve ser feito um recolhimento de 3,2% como antecipação da multa de 40% para demissões sem justa causa. A estimativa é de que mais de 1 milhão de empregados domésticos sejam incluídos no FGTS provocando um aumento de recolhimento acima de 150 milhões de reais por mês. O portal do E-Social, módulo do empregador doméstico, pode ser acessado no endereço que aparece aí na sua tela. Os manuais com os procedimentos estão disponíveis no site. O Ministério do Trabalho também anunciou que o sistema de atendimento Alô Trabalho, no telefone 158, vai estar disponível para esclarecimentos. Iniciativas inovadoras criadas por brasileiros. Uma delas ajuda no combate à dengue. Saiba mais sobre essa invenção na reportagem de Carolina Rocha. A Motofog é uma motocicleta que solta uma fumaça que ajuda a combater o mosquito da dengue. A tecnologia, que foi criada por uma empresa brasileira, permite que a temperatura gerada pelo próprio motor do veículo seja utilizada para acionar o pulverizador. O diretor da empresa criadora, Márcios Victório da Costa, conta de onde surgiu essa ideia. Em 1999, nós tivemos um grande boom da dengue no Brasil, que voltou à epidemia. Então, na época, nós morávamos nos Estados Unidos e pensamos em trazer uma nova tecnologia para o Brasil para poder fazer esse controle da dengue. Foi amadurecendo a ideia, estudando a arte da técnica. Em 2006, decidi iniciar o projeto e buscar as linhas de fomento, tudo que era necessário, para desenvolver essa tecnologia. A invenção saiu do papel, ganhou vários prêmios e hoje é vendida dentro e fora do país. E a moto virou um dos casos de sucesso da inovação brasileira. Inovação que tem levado competitividade a setores como o aeroespacial, o agropecuário e na exploração de petróleo em águas profundas. Durante o lançamento de um estudo sobre a inovação na América Latina, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, falou das principais ações do governo federal para estimular as novas ideias nas empresas. Tem buscado ampliar os recursos para a inovação, atrair empresas, ou seja, o setor privado para inovar. Temos tido sucesso. Nós estamos concluindo o inventário nacional de obstáculos legais, constitucionais, infraconstitucionais, dos órgãos de regulamentação, dos órgãos que autorizam procedimentos de importação, exportação, tudo aquilo que dificulta a pesquisa, a ciência e a inovação para buscar remover e agilizar. Começam amanhã e vão até o dia 23 de outubro as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2015 para pessoas privadas de liberdade. As provas vão ser aplicadas nos dias 1º e 2º de dezembro, nos presídios e nas unidades de internação, no caso dos jovens que cumprem medidas socioeducativas. Mais informações em www.inep.gov.br. Oito terminais portuários no país deverão receber investimentos que podem chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais após decisão do Tribunal de Contas da União. O órgão autorizou arrendamentos em Santos, São Paulo e no Pará e, segundo a Secretaria de Portos, vão permitir a modernização e ampliar a capacidade nos estados. A procura por voos internacionais cresceu quase 17% em agosto em comparação ao ano passado. É o 18º mês consecutivo de aumento. Já a quantidade de voos teve alta de 19% em agosto em relação ao mesmo mês de 2014. Os dois resultados são recordes para o período. Quase 665 mil passageiros foram transportados por empresas brasileiras no mercado internacional em agosto. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A economia solidária que estimula o cooperativismo e cria oportunidades de emprego é um dos focos do Ministério do Trabalho para promover a renda e a inclusão social. Nos últimos nove anos, 541 milhões de reais já foram investidos no setor. Legumes e verduras fresquinhos, sem agrotóxicos, cultivados com todo o carinho por pequenos produtores que trabalham em família. É a produção e a rotina do seu Alcides, que cultiva e vende os produtos com a filha, a técnica agropecuária Tainã. O nosso horário de trabalhar lá é 5 horas da manhã, você vai até 6 horas da tarde. Aí para você vir para cá, eu saio de casa 1h30 da manhã, vou na areia de terra, aí jogo o produto em cima do caminhãozinho que é da cooperativa, que isso também está dando apoio para nós para trazer o produto para cá, né? Aí lá com as 3 horas nós estamos de volta em casa, cansado. Aí volta lá para a horta de novo. Há sete anos, o agricultor da cidade de Cristalina, em Goiás, faz parte da cooperativa Rede Terra. Com isso, ele tem assistência técnica e apoio em todas as etapas. O resultado? Consegue vender toda a produção. Os legumes e verduras estão em feiras de Brasília e nos programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar do governo federal. É bom demais, é uma alegria para a gente, né? Você fazer isso aqui. Porque o ruim é quando você produz e você não vende, né? Aqui você vem aqui, tudo que você traz aqui você consegue vender. Como o seu Alcides e a filha, mais de 400 famílias de agricultores familiares de 4 municípios goianos fazem parte dessa cooperativa. Eles recebem assistência técnica e apoio desde o plantio até a comercialização. Tudo isso com autonomia e poder de decisão sobre os processos de trabalho e o destino da produção. E aqui, além de ser orgânico, é direto do produtor. Então, não tem atravessador e eu acho que é mais vantagem para eles e para nós. Eu acho que é uma preferência que a gente tem por estar conhecendo a origem do alimento que a gente está consumindo. Esse jeito diferente de produzir, vender ou prestar serviços, levando em consideração o meio ambiente, a cooperação entre os trabalhadores e a inclusão social, é o que marca a economia solidária. Uma alternativa de geração de renda e emprego, a partir de associações, clubes, cooperativas e diversas formas de empreendimentos econômicos solidários. Os empreendimentos são propriedade dos próprios trabalhadores. Sem exceção. Essa é a regra. Não há patrão, não há assalariados. As iniciativas da economia solidária já beneficiaram 275 mil pessoas em todo o país. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, são mais de 540 milhões de reais investidos pela Secretaria Nacional de Economia Solidária em 339 projetos de todos os estados. A meta do governo é apoiar 20 mil empreendimentos nos próximos cinco anos. Seria, a meu ver, não verdadeiro dizer que a economia solidária está aí para combater o desemprego. Está para isso também, evidentemente. Mas é que ela é totalmente democrática. Ou seja, é uma forma de economia em que ninguém manda e ninguém obedece. Todo mundo é igual. E isso pegou agora no mundo inteiro. Desde 2013, foram investidos quase 54 milhões de reais no serviço especializado para a população em situação de rua, oferecido pelo Centros Pop. Um caminho para a superação, como mostra a reportagem de Leonardo Meira. Aos 13 anos, Anderson ganhou a rua como casa. Duas passagens pela prisão contam uma década. Há três meses, ele foi trabalhar em uma ONG que o ajudou a ver um futuro melhor. É fazer um curso, progredir. Hoje eu tenho um emprego, mas é necessário ter dois para me atualizar, para estar de volta à sociedade o mais rápido possível, bem estabilizada. São espaços de acolhimento como esse que ajudam a construir uma nova história. Os centros de referência especializados para a população em situação de rua, conhecidos como Centros Pop, existem desde 2010 e fazem parte da rede do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Tem equipe multiprofissional, formada por assistentes sociais, psicólogos e advogados. Ao todo, existem 280 Centros Pop em 246 municípios. Todo ano, são atendidas cerca de 240 mil pessoas em situação de rua. Só de 2013 a 2015, foram investidos quase 54 milhões de reais no serviço especializado para essa população. O Centro Pop Bela Vista foi o primeiro criado aqui na cidade de São Paulo, lá em 2010. Funciona em parceria com uma rede de 20 serviços sócio-assistenciais. Aqui, a população de rua tem acesso a oficinas, áreas de convivência e até oportunidades de emprego. Os moradores de rua também são ouvidos pela equipe. Têm documentos regularizados, podem guardar pertences, lavar roupas, fazer higiene pessoal e refeições. Nós trabalhamos na perspectiva de garantia de direito, o tempo todo. E a questão da autonomia da saída de rua, esse é o nosso foco. A saída é trabalhar a autonomia do usuário. Retomar a vida, se ressocializar de uma forma digna, com seus direitos garantidos, de uma forma geral. O Brasil vai doar mais de 2.300 toneladas de arroz como ajuda humanitária internacional, a Cuba e a faixa de Gaza. A operação é do Ministério das Relações Exteriores, executada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Para isso, foram realizados hoje leilões de troca. Os produtores vão fornecer o alimento beneficiado e também serão responsáveis pelo transporte e embarque. Em contrapartida, a Conab fornece uma quantidade maior do grão in natura. As entregas em Cuba e na faixa de Gaza vão ser feitas em novembro. A sexta edição dos Jogos Militares Mundiais começa oficialmente na sexta-feira, dia 2, na Coreia. Mas hoje já teve início a disputa do futebol. O time brasileiro venceu o Canadá por 3 a 0 em partida realizada no Andong Public Stadium. O próximo jogo da seleção verde-amarela é contra o time de Oman. E a competição militar também é um preparativo para os Jogos Olímpicos Rio 2016. O programa Atletas de Alto Rendimento dos Ministérios da Defesa e do Esporte incentiva o ingresso de esportistas nas Forças Armadas. O programa atende 23 modalidades olímpicas e faz parte de um esforço do governo federal para que os brasileiros tenham boa colocação nas competições. O Brasil já está vivendo esse espírito de Jogos Olímpicos 2016. Já estava buscando desenvolver políticas públicas de apoio ao desporto para que a gente seja o top ten no ano que vem nos Jogos Olímpicos. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos.